Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou. Se você está enfrentando desafios financeiros ilegais que parecem intrincados como nós difíceis de desatar, você está no lugar certo. Hoje vamos fazer a oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, uma fonte de esperança e auxílio nas suas batalhas financeiras e na justiça. Prepare-se para uma experiência única, pois essa oração poderosa será como um farol na escuridão das questões financeiras travadas na justiça. Ao final desta oração, você será abençoado por Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que vai desatar os nós da sua vida financeira e das suas causas na justiça. Antes de iniciarmos, em nome do Mestre Jesus, mentor e guia espiritual desta obra, quero te convidar a fazer parte da nossa Família de Luz. Se você ainda não for inscrito, tudo o que você precisa fazer é se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e abençoe mais vidas. Deixe nos comentários o seu pedido à Nossa Senhora Desatadora dos Nós e coloque toda a sua fé e o seu coração no poder desta oração. Oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós para destravar causas financeiras na justiça. Ó Divina Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder. Certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora Desatadora dos Nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe Misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, compreendes as complexidades de minha situação, Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida. Desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença, ó Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe Amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão, recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora Desatadora dos Nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos Céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede, recebe, quem busca encontra e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti, com gratidão, as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder, certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe Misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação. Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede recebe, quem busca encontra e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti, com gratidão, as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder. Certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe Misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação? Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão, recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos Céus, e eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração a Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti com gratidão as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, Neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder. Certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe Misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação. Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença, ó Nossa Senhora desatadora dos nós. Que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão, recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede, recebe, quem busca encontra e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti, com gratidão, as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder. Certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação? Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença, ó Nossa Senhora desatadora dos nós. Que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos Céus, e eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração a Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti com gratidão as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder, certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação? Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença, ó Nossa Senhora desatadora dos nós. Que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão, recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede recebe, quem busca encontra e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti, com gratidão, as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder, certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação. Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão, recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos Céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração a Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti, com gratidão, as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder. Certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação? Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença, ó Nossa Senhora desatadora dos nós. Que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, Sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão, recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede recebe, quem busca encontra e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti, com gratidão, as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder, certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe Misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação. Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe Amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão, recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede, recebe, quem busca encontra e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti com gratidão as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder. Certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe Misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação. Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. Ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença, ó Nossa Senhora desatadora dos nós. Que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje, deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Nossa Senhora, recordo as palavras do Salmo 31, que nos motiva a sermos corajosos e a fortalecermos nosso coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Com essa promessa, enfrento os desafios judiciais com coragem, sabendo que através de Tua intercessão, encontrarei a força necessária para superar cada obstáculo. Nossa Senhora, Rainha dos céus, que eu também possa aceitar com confiança a jornada à minha frente, confiante na Tua intercessão poderosa. Lembro-me das palavras de Jesus, que nos encorajou a pedir, buscar e bater, pois aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Hoje, bato a porta do céu, confiante de que por meio da oração à Nossa Senhora desatadora dos nós, as portas da justiça e da prosperidade se abrirão diante de mim. Assim como Jesus nos ensinou, creio que tudo o que pedir com fé, receberei. Com fé inabalável, oro para que os nós financeiros que me afligem, se desatem, abrindo o caminho para a manifestação da justiça divina em minha vida. Nossa Senhora, Mãe amorosa, hoje apresento a Ti, com gratidão, as amarras financeiras que me envolvem, confiando que Tua intercessão trará paz e solução. Que esta oração seja um testemunho da minha fé inabalável em Tua intercessão. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que assim como a mulher que tocou a orla da veste de Jesus em busca de cura, eu encontre alívio e libertação por meio do toque divino de Tuas mãos maternas. Que as promessas da Sagrada Escritura ecoem em meu coração, fortalecendo minha fé e conduzindo-me à vitória. Ó Divina Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento sagrado e cheio de fé, elevo minha voz em busca de Tua graça e auxílio. Diante das tramas que envolvem minhas causas financeiras na justiça, deposito minha confiança em Teu divino poder. Certo de que és a intercessora capaz de desatar os nós que impedem a prosperidade e a justiça em minha vida. Majestosa Mãe Celestial, que Tua luz ilumine meus passos neste caminho desafiador, dissipando as sombras que tentam obscurecer a esperança em meu coração. Com humildade, apresento-te cada nó que amarra meus recursos, cada desafio judicial que parece insuperável. Em Teu nome, ó Nossa Senhora desatadora dos nós, clamo por orientação e coragem para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de mim. Em Teu manto de amor e proteção, encontro refúgio para minhas angústias e incertezas. Fortaleça minha fé, ó Mãe misericordiosa, para que eu possa enfrentar os desafios com dignidade, confiança e serenidade. Que a chama da esperança arda em meu coração, como uma luz que guia meus passos na busca pela resolução justa de minhas causas financeiras. Nossa Senhora desatadora dos nós, compreendes as complexidades de minha situação. Que Tuas mãos maternais, hábeis em desfazer os nós mais intrincados, toquem as amarras que impedem a fluidez de meus recursos. Conceda-me a graça de superar os obstáculos judiciais, guiando-me para a solução justa e favorável. Com fé inabalável, visualizo a vitória que está por vir. Creio, ó Nossa Senhora, que Tua intercessão divina abrirá os caminhos necessários para a prosperidade que busco. Que a justiça, como uma fonte límpida, flua abundantemente em minha vida, desatando os impedimentos que bloqueiam o acesso aos meus direitos financeiros. ao recitar esta oração, sinto a energia transformadora que emana de Tua presença. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, que esta prece seja um elo de comunhão entre minha alma e a esfera celestial, onde Tu, com Tua benevolência, desata os nós que nos prendem às adversidades terrenas. Inspira-me, Mãe amorosa, a perseverar na busca pela justiça. Infunde-me com a paciência que supera as demoras judiciais e a determinação que não se abala diante dos desafios. Que cada palavra desta oração seja como um mantra sagrado, reverberando no universo e atraindo as energias positivas que me conduzirão à vitória. Nossa Senhora desatadora dos nós, sinto Teu amor envolvendo-me como um manto protetor. Confio em Tua intercessão, confiante de que ao desatar os nós que me afligem, permitirás que a abundância e a justiça fluam em minha vida. Com gratidão recebo as bênçãos que Tu, com Tua benevolência, derramas sobre mim. Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso entendimento. Por isso hoje deposito minha confiança em Ti, Nossa Senhora, entendendo que mesmo diante das complexidades judiciais, Tua intercessão é a âncora que sustenta minha esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.